E aí pessoas, bom, aqui é o Alexandre, acho que vocês estão cansados já de saber sobre o Digital Tax, os impostos. Eu vou falar um pouco ainda sobre esse caso, mas também vou trazer para vocês aqui alguns casos que apareceram no AliExpress recentemente que podem apresentar como acontecerá no futuro quando essa Digital Tax for implementada, né? Não se esqueça, é claro, de se inscrever no canal, deixar o like e também vou falar sobre um problema que está acontecendo no AliExpress, um problema até sério, então fique também até o final. A primeira coisa, plano de conformidade. Se você não está sabendo, eu vou resumir aqui para você rapidamente. O plano de conformidade é um nome dado pelo Haddad na tentativa do governo regularizar a importação entre varejistas internacionais. Então pode ser tanto varejistas chineses, por exemplo, AliExpress, Shen e Shopee e também americanos como a Amazon. Isso se deve ao imposto, porque os varejistas brasileiros reclamavam há muito tempo já sobre uma concorrência desleal que tínhamos aqui no Brasil para com essas empresas que às vezes não pagavam imposto devido. Então, você pode ver aqui em algumas notícias, por exemplo, o ministro antecipou que, dependendo do ritmo das negociações, o governo pode estabelecer um plano provisório de conformidade para que o varejo e o setor de comércio eletrônico se reúnam com o compromisso de chegar a um denominador comum sobre o que é justo para os dois lados. E após várias indas e vindas e informações desencontradas, o que nós temos agora que vai trabalhar com esse plano de conformidade é o Digital Tax. É o imposto de 60% nas importações, só que vai acontecer de uma forma diferente do que é hoje. Hoje você compra do AliExpress no valor X, chega no Brasil e aquele produto tem um risco de ser tributado. Cada produto tem o seu risco e quando você é tributado, geralmente é em 60%. Às vezes também incide em alguns estados o ICMS, mas o despacho postal. E no caso, a ideia do governo é que isso não aconteça dessa forma mais, e sim que esse imposto já seja ali cobrado no ato da compra. Então, quando você clica em comprar, o imposto já está embutido. E obviamente isso deixa o produto mais caro. E bem, pelo que eu estou sabendo, na última semana o Ministério da Fazenda já tinha terminado a elaboração desse plano de conformidade e já tinha entregue às empresas. Então você pode ver aqui que, por exemplo, no Extra, o Ministério da Fazenda finaliza, nessa semana, medidas para fazer com que empresas de e-commerce, especialmente os estrangeiros como Shen e Shopee, paguem os tributos devidos e respeitem a legislação brasileira. A lista de ações será encaminhada para empresas que poderão fazer a adesão a uma espécie de plano de conformidade. Então as empresas aparentemente já receberam esse plano de conformidade e já devem conversar com o governo sobre, às vezes até começar a implementar. Eu estou sabendo uma conversinha aqui ou ali, um buchicho aqui ou ali, mas eu estava esperando que esse plano de conformidade fosse aberto na internet mesmo para que a gente pudesse ler e opinar e até farei um vídeo sobre. Esperei até o dia 12, que era sexta-feira, mas não apareceu nada na internet. Então eu não tenho nenhuma coisa mais oficial para falar para vocês. Então eu sei uma coisinha de um site, uma coisinha de outro, mas nada oficial. Por exemplo, eu tenho uma coisa aqui que me deixou um pouco preocupado. Olha só essa parte final. A plataforma de e-commerce que assinar o plano também terá que preencher antecipadamente a declaração da remessa de um produto de fora vendido no Brasil e recolher o tributo devido. Isso aqui é o que a gente estava sabendo. Mas, né, eles incluíram aqui que com esse dado em mãos, a receita fará a gestão de risco enquanto o avião com as encomendas estiver a caminho do país. A ideia é que antes da mercadoria chegar, seja informado se o produto vai para o canal verde, onde é liberado e vai direto para o adquirinte, ou vermelho, onde é fiscalizado para a receita. Então, por exemplo, você paga o teu produto mais caro, já com o digital tax embutido, mas ainda assim, dependendo do fiscal, ele pode colocar ali o produto no canal vermelho e ele ainda assim pode ser fiscalizado para a receita ao chegar no Brasil e às vezes até pagar imposto. Isso aqui é claro, eu achei péssimo, mas não tem nada oficial para que eu possa me basear, afinal o plano de conformidade não foi liberado. Então eu estou esperando para ver se é o que a gente está entendendo mesmo ou não. Mas isso aqui está bem ruim. Outra coisa é sobre essas empresas chinesas, por exemplo, Shopee, AliExpress e Shen. Várias dessas empresas já estão trabalhando, já trabalhavam bastante com o Brasil. Por exemplo, a Shen já tem feito várias parcerias agora com empresas nacionais, por exemplo, fez parceria com a Coteminas, que é uma empresa que estava com dívidas aí, mas fez essa parceria com a Coteminas. Tem feito parceria com outras empresas, por exemplo, agora fez uma parceria com a Bling, da LocaWeb, para integrar vendedores do Brasil. Então a Shen já está se adiantando aí, em relação a esse plano de conformidade, para trabalhar mais com produtos aqui no Brasil, e aí esses impostos não serão tão altos assim, embora o valor dos produtos deve aumentar ainda assim. A Shopee também já está em contato com o governo e já também lançaram a nota recentemente, olha aqui no Poder 360. Shopee se desincula das consequências da taxação do Haddad. Eles falam o seguinte, Presença no Brasil, 85% das vendas da Shopee são de anunciantes brasileiros e não de fora do país. As importações são de passagem de 15%, portanto, os efeitos dos impostos não seriam relevantes para eles, no caso aqui, oficialmente pela Shopee. E ainda assim, o diretor de marketing fala aqui que a associação da companhia aos possíveis encarecimentos dos produtos com a taxação do governo causaram problemas para a equipe, especialmente de comunicação. Segundo ele, a Shopee começou a ser citada pela mídia de uma forma descontextualizada. Em outras palavras, isso causou uma bola de neve. Outra notícia recente também, 12 de maio de 2023, é que a Shopee já abriu dois novos centros de distribuição no Brasil, e eles foram centros de distribuição ali no Nordeste. Então está aqui para vocês, noticiazinha ali, que a empresa de comércio eletrônico da Shopee anunciou a inauguração de mais dois centros de distribuição no Brasil, os primeiros na região Nordeste, conforme comunicado na sexta-feira. Então, a Shopee está trabalhando, a China está trabalhando também com parcerias, mas e o AliExpress, que eu trabalho mais com o AliExpress? Vocês também provavelmente estão no canal, mas por conta do AliExpress, parece que o AliExpress dessas empresas chinesas é a que está mais atrasada. É claro que o AliExpress já tinha feito algumas parcerias, por exemplo, a dona do AliExpress, que é a Alibaba, tinha fechado uma parceria com os correios em abril, mas não tem mais nada além disso, nada recente, nada após toda essa polêmica do DigitalTex e do plano de conformidade foi mencionado em relação ao AliExpress. Parece então que o AliExpress está mais atrasado. O AliExpress tem investido em lojas brasileiras, em produtos no Brasil, assim como a Shopee, mas se você vai ao AliExpress, olha só, esse aqui é o AliExpress com produtos já no Brasil. Tem alguns cabos, algumas coisas assim, mas a maioria dos produtos parecem até com aqueles produtos que eu encontro aqui nas feirinhas do Distrito Federal, aqueles produtos de baixa qualidade com preço bem inflado. Para você que, assim como eu, trabalha com produtos de mais qualidade e tenta procurar o melhor preço possível, uma memória Honda da R4 de R$376 é extremamente inviável. Então, assim, em relação à informática no AliExpress, está muito ruim ainda e eles estão bem atrasados. Eu não trabalho com outros produtos, por exemplo, beleza, pode ser que isso esteja melhor, mas a informática está bem ruim. Só que, há um mês atrás, mais ou menos, um pouco menos do que isso, tinha aparecido o RX 580 Veneda no AliExpress com o produto já no Brasil, sem o risco de imposto. Agora voltou a aparecer. Está aqui para você, placa de vídeo Veneda RX 580, a famosa 2048 SP, tem vários vídeos sobre essas placas aqui no canal, e a entrega a partir do Brasil, né? Custando R$450, isso é bem interessante. A primeira leva, ele acabou em dois dias no máximo, tá? E essa segunda aqui, eu estou vendo aqui como que vai ficar, mas está vendendo bastante. É claro que o valor está um tanto mais alto do que no AliExpress ali na China mesmo, por exemplo, você vê a SJS vendendo de R$377. Ah, escanda, mas você está errado. Essa é a RX 580 SJS, a que está sendo vendida é da Veneda, são marcas diferentes. Olha, se você nasceu ontem, não posso fazer nada. Eu não nasci, então sei que essas placas aqui são as mesmas, tá? Mas a diferença não está muito alta de preço. Está a menos de R$90 essa diferença de preço. Então, é interessante, porque se você comprasse esse produto e ele fosse tributado, a tributação média é em torno de R$100 a R$200. Já ficaria quase R$777, até um pouco mais do que isso. Fora que se você mora em Minas Gerais e Rio Grande do Sul, tem o ICMS. E aqui já seria livro de impostos. Então, é muito interessante, por isso que vendeu bastante. E temos casos agora de outras empresas aparecendo também, vendendo com estoque no Brasil. Como, por exemplo, a Macnish. Isso é interessante demais. Temos aqui a Macnish MR9A Promax X99. Eu sei que muitas pessoas não compram, mas é um bom começo. Saindo a R$465. O frete R$16. Mas, aparentemente, esse frete é nacional. Então, não importa se você compra do Acre, não importa se você compra do DF. Aparentemente, está sendo R$16. E pode ter a ver com aquela parceria do Alibaba com os Correios. Não sei, né? Também tem a versão mais básica dela, que também é boa. A Macnish X99 MR9A, saindo R$379. E os preços estão bem parecidos com o da China. Então, você pega aqui. Essa aqui está R$465 já no Brasil. E essa aqui está R$467 na China. Então, o preço está muito semelhante. E vale bem a pena você comprar essa placa. Se você tem Xeon aí, você pretende usar. Está aqui para você já. Placas no Brasil sem o risco de tributação. Sem o risco do ICMS. E isso aqui já é um fio de esperança. Já é algo que pode acontecer no futuro. Já os indícios de testes de várias marcas, de várias empresas. De trazer alguns produtos com armazém aqui no Brasil. Para ver como será a saída. Tenho certeza que a Avenida gostou. Porque saiu muito aquela RX 580. A Macnish também deve estar vendendo legal já no Brasil. E se isso continuar, já será um ponto positivo. Agora, também peço que vocês notem que esses produtos são produtos custando menos de R$100. Pode ter a ver com relação à lei. Não sei. Ou pode ter a ver também com as empresas não querendo apostar muito alto. E colocando produtos abaixo dos R$100. Mas, se no caso de chegar a um kit desse aqui, já Zion, com um valor condizente com o que a gente está acostumado a pagar. Por exemplo, ele custa no AliExpress chinês R$650, R$700. Chegar no Brasil por uns R$800. Eu acredito que vai vender bastante e pode ali significar o futuro do AliExpress promissor no Brasil. Já com produtos nos armazéns. Que mesmo com valor alto, não tem aqueles riscos. E também tem um ponto positivo que é em relação ao reenvio. Porque vocês sabem que são produtos remanufaturados. E alguns podem dar problema. Para você enviar quando você tem problema no AliExpress, é caro. Agora, se o armazém está no Brasil, você pode enviar para o armazém do Brasil. Fica muito mais barato. Às vezes sai até de graça. E depois você pega o seu dinheiro de volta. Então, assim. Nesse caso aqui, são pontos positivos que eu estou tratando para vocês aqui. Eu estou na esperança que mais lojas comecem a fazer isso. Afinal, o plano de conformidade está aí. E, eventualmente, vai acontecer o Digital Tax. Não sabemos se será, por exemplo, no AliExpress, valendo a partir de junho ou julho. Mas sabemos que o governo tem pressa nisso. Então, os sites já estão trabalhando. A Xen está trabalhando. A Xopi está trabalhando. O AliExpress, aparentemente, estava panguando aí. Mas agora, com essas novas empresas aparecendo já com estoque no Brasil. Isso me dá um fio de esperança. Que a gente ainda vai conseguir comprar algumas coisas com preço interessante. E sem precisar importar. Porque teria o Digital Tax. Só que, né. Eu não estou achando que serão todos os produtos. Placa de vídeo, já acho que ficaria bem complicado. Tipo o RX 6700, que tem promoção dela. Aí, acho complicado. Mas produtos mais baratos, né. Devem aparecer. Então, daqui a pouco aparece um teclado, um mouse decente. E não esses vendidos pelo AliExpress BR no momento. Isso é bem promissor. E para finalizar o vídeo, eu queria falar para vocês tomarem cuidado. Em relação a compra de cartão de crédito. Não deixar o teu smartphone na mão de crianças e tal. A gente vai ter um relato do Arthur Miller, que é moderador aqui do canal. Falando que teve um problema recentemente. Que ele colocou um cartão ali no AliExpress. Digitou o código errado. O CVV. E ainda assim, a compra foi feita em outro cartão. Sem ele precisar digitar o código. E eu fiz ontem a mesma coisa numa live. E realmente aconteceu, gente. Então, resumindo. Você, se já tem um cartão cadastrado no AliExpress. Já fez alguma compra. Mesmo que você erre o código CVV. A compra é feita. Comigo aconteceu ontem. Por exemplo, uma criança está brincando. Coloca qualquer número ali. E ela consegue realizar a compra. Uma falha de segurança isso. E se você está cadastrando um novo cartão. Que nunca comprou antes. Mas tem outro cartão cadastrado no AliExpress. Que já foi realizada uma compra. Também vai ser realizada essa compra. Como aconteceu no caso do Arthur. Mesmo que você não tinha a intenção. Então, tomem cuidado. Eu vou passar essa informação para o suporte AliExpress Brasil. Não sei quando esse problema será fixado. Mas tome muito cuidado agora com o que mexe no teu celular. Para não fazer compra sem você saber. Isso é um erro na plataforma. Mas que pode complicar muito a sua vida a curto prazo. E esse é o vídeo que eu poderia fazer hoje. Se você gostou, deixa o like no vídeo. Se inscreve no canal se não é inscrito. E a gente se vê na próxima. E eu espero que com melhores notícias do que eu estava trazendo nas últimas semanas. Valeu, falou e tchau. E aí E aí E aí E aí